Não tenho vontade de morar em outro lugar. Morar lá ou aqui é sempre a mesma coisa. É sempre uma merda. João, o que você tá fazendo, João? Só isso aqui. João, eu já te falei que não é pra mexer nisso aqui que é perigoso. Foi o pai que mandou. Ah, o pai tá louco, cadê ele? Tá lá no campo. João, eu acabei de vir no campo, o pai não tá lá não. João, você tem que estudar pra ajudar pai e mãe a cuidar aqui do sítio. Para com essa conversa, mãe tá esperando a gente, vamos? Pô, depois eu te mostro o capacete que eu comprei. Tô precisando de um também, hein? Cai, Dudu! Velho já tá no meu pé. Logo, logo eu tenho minha filha e não vou ficar aguentando isso não. Não esquece de mim, hein? Pode deixar. Lilith, por que tu és tão agressiva? Somos da mesma família, esqueceu? São outros tempos agora. E nós estamos perto do fim. Você sabe. A humanidade. É por isso que eu estou aqui, Lilith. Ibrahim. Ele não é mais o braço direito do inferno. Você tá parecendo a minha mãe. Tá vendo, Moreno? Foi você que me criou. Nós percebemos durante o ano uma certa apatia na turma. Vocês não se interessaram por nenhuma atividade extracurricular. Mas a turma tem uma banda. Que se recusou a tocar no festival. Os caras fizeram uma reunião e... A gente achou melhor não tocar que não. Por que não? A gente tem uma mosca que fala que Deus morreu. Entendo. Não fui eu que fiz a mosca. Nem tenho certeza se esse cara morreu. Cara? Deus. Já sei onde a senhora quer chegar com essa entrevista. E onde seria? A senhora não quer se sentir culpada. Eu tive um sonho com Deus. Ele me disse que eu nunca vou conseguir sair dessa cidade. Que eu vou mofar aqui. Eu, 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 eu! Eu estou fazendo essa foto. Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu! Seu dia, eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Obrigado.